Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu venho a falar a vocês sobre os jogos da Playstation Plus para o mês de julho né, que vai começar agora o mês de julho e muitos estão me pedindo a lista de jogos do mês de julho. Eu sempre galera, quando sai a lista confirmada eu já trago o vídeo, só que dessa vez para o mês de julho a Sony entrou com um método, um jeito diferente, eles parecem que não vão anunciar os jogos antes e as pessoas vão ficar na espera até o mês exato que terá os jogos grátis e você vai saber quando o jogo estiver disponível, ou seja, eles não vão anunciar antes quais serão os jogos que estarão de graça. Infelizmente né, mas se liga só nisso. O jogo não foi revelado pela Sony, os assinantes de Playstation Plus estarão à espera que os jogos ficarão disponíveis a partir do dia 1º de julho, aí a gente vai saber a partir do dia 1º de julho quais serão os jogos que vão estar de graça para todo mundo que tem Playstation Plus né. Mas, segundo o que a Sony disse, eles não vão anunciar os jogos parece, eles não anunciaram ainda e os jogos estarão disponíveis a partir dos dias de terça-feira durante o mês de julho. Tipo, vocês estão ligados que são sempre 4 jogos por mês né, de graça, então são 2 no Playstation 3 provavelmente e 2 no Playstation 4, ou seja, o mês tem 4 semanas, então cada semana vai ser anunciado um jogo. Vamos supor que na próxima terça-feira, da semana que vem, ou na terça-feira de amanhã, não entendi muito bem, mas é na terça-feira da semana que vem, sei lá, aí será anunciado o primeiro jogo. Depois na outra semana, na terça-feira, outro jogo. Pelo que eu pude entender, será assim, não sei. Se eles não forem anunciar os jogos dos meses que vão vir e tudo mais antes, se eles não anunciarem de qualquer forma, não vai adiantar nada. A gente vai ter que esperar de qualquer jeito para entrar o mês, para a gente saber quais serão os jogos que estarão disponíveis todas as semanas. Que nem eles dissem, parece que vai ser disponível um jogo por semana durante os meses né. No caso, no mês que vem, em julho, toda semana, no dia de terça, que eu pude entender, vai ser liberado um jogo grátis no Playstation Plus. Ou, ou ao contrário, não sei, ou eles acabam anunciando em cima da hora, no dia 1 ali, de julho, não sei. Mas eu estou trazendo esse vídeo aqui para falar sobre isso, porque eu já trouxe aqui no canal o vídeo falando sobre a lista dos jogos que estarão de graça para a galera do Xbox, né, do Xbox 360, do Xbox One, para quem é assinante Gold. E muita gente ficou pedindo, cadê o da Plus, cadê o da Plus, pá. A Microsoft anunciou o do Xbox bem antes dessa vez, e a Sony atrasou para caramba. E a gente tem essa notícia aí, que parece que eles não vão anunciar os jogos antes. Apenas vão liberar o jogo e a gente vai saber na hora que o jogo estiver disponível já. É, isso é ruim cara, eu não curti isso não. Deveria anunciar antes, porque todo mundo já saberia quais serão os jogos, era bem mais bacana, né. Agora a gente tem que ficar na expectativa e nas esperas para saber quais serão os jogos. Infelizmente vai ser assim ou não. Então, espero que não, né. Pelo menos anunciar no primeiro dia do mês de julho ainda está bom, mas tem que anunciar. Porque a gente tem que esperar o mês inteiro para a gente ver se terá um jogo bom, vai ser foda, né velho. Infelizmente, né. Mas é isso galera, eu queria falar com vocês nesse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei aí, porque isso ajuda bastante. Compartilha o vídeo para ajudar na divulgação. Vídeos novos todos os dias, então fiquem ligados. Fui, falou e até mais. Fui! 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 Fui!